Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem tá falando é a Simone Félix e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No dia 2 de abril, eu postei um vídeo falando sobre a Equeveria Multicaules e de um jeito super fácil de enraizar as suas suculentas. Eu até cortei uma roseta dela e até no outro dia eu cortei outras, que eu vou mostrar pra vocês agora, e coloquei enraizar. Não é o enraizador de feijão, tá bom? É um outro método muito, muito fácil e muito legal pra você também salvar a sua plantinha. Que aí, assim, você pode já plantar ela depois de estar enraizada. Eu acho legal, eu acho muito legal a gente sempre tá sabendo coisas novas, né? Essa não é nova, mas vale a pena eu tá mostrando novamente aqui, principalmente pra quem é novo e não sabe desse método de enraizamento. Que é muito, muito fácil, que eu vou mostrar hoje. E que eu fiz faz mais ou menos um mês, que demorou pra... não demorou um mês pra enraizar. Mas, é que eu demorei pra gravar o vídeo, então, eu tô gravando o vídeo no dia 2 de maio. Eu coloquei as estaquinhas pra enraizar no dia 1º de abril. Então, já tô protelando demais pra mostrar pra vocês. Mas, antes, eu quero fazer um tour rapidinho, mostrando as plantinhas aqui. E depois, eu mostro pra vocês como que estão as estaquinhas das plantinhas. Deixa eu mostrar pra vocês uma plantinha que é muito antiga aqui no meu cantinho. Que é uma planta muito linda, que nessa época do ano ela dá flor. Essa menina linda aqui, ó. Que é a... esse menino, né? O Sedum Kraige. Olha só que lindeza, gente, que ela tá. Ele... Muito fofo. Ele fica muito bonito nessa época do ano. Apesar de que o começo do nosso outono, ele foi bastante quente. Bem no comecinho choveu bastante. Espero que esfrie bastante quando eu estiver postando esse vídeo. Porque eu não sei quando que eu vou postar. Eu vou gravando quando eu vou tendo tempo. E vou editando sempre que eu vou tendo tempo também. Linda, né? Essa florzinha. Muito fofa. Deixa eu mostrar aqui essa plantinha aqui também. Olha só. Ela abriu ali, ó. Isso aí, uma outra muda. Esse daqui é um Litops. É o único que eu tenho. Ele tá plantado em pedras. Ai, Jesus! Não pode cair. Deixa aqui, depois eu arrumo. É que não tem um local assim que esse vasinho fique bem legal. Outra plantinha que também fica bem bonita nessa época é o Pacifitum compactum. Que é a planta diamante. Olha só os detalhes dele. Que coisa mais fofa. Tá muito lindo. Aqui também tem esse daqui que também fica muito bonito. Numa coloração espetacular. Só que ele não tá ao ar livre, né? Ele tá aqui sob o beiral do... No finalzinho do Eternite transparente. Então, ele não fica bem colorido. Esse daqui é o Sedum Pacifilum. Vou deixar na edição do vídeo a identificação desse menino aqui. E desse daqui também. Muito fofo. Deixa eu mostrar uns cactinhos aqui, ó. Que eu dei uma organizada nessa bancada. Esse daqui, gente, eu consegui fazer muda da sementinha que deu aqui. A plantinha mãe deu uma flor maravilhosa, amarela. Coisa mais linda. Aí eu coletei as sementes. Até tenho vídeo aqui no canal ensinando como que se faz. Retirando a mucilagem. Colocando pra secar e semear. Não é difícil, não. Só que agora, no outono e inverno, não é legal fazer isso. Tem que ser nas estações bem quentes. Pra quem está em regiões do Brasil que são mais quentes. Então, vale a pena fazer o ano todo. Daí não tem essa restrição. Mas, as sementinhas dos cactos, elas germinam melhor. Quando se é quente. Quando se tá quente. Então, é melhor deixar pra primavera e verão. Deixa eu mostrar essa plantinha aqui, ó. Que essa daqui, eu cortei vários pedacinhos dela pra espalhar pelos meus vazinhos. Deixa eu ver qual é o nome dele. Eu acho tão bonito. Versadense. Eu acho tão bonitinho. Tô repensando em refazer o vaso. Porque ele tá assim, cheio de caule sequinho, né. Muito fofo. Lindo. Cortei umas mudinhas que tinham aqui da minha equeveria pulvinata. Pulvinata. Essa plantinha aqui, ó. Tá vendo como ela fica? Nossa, eu já vi ela em fotos da internet muito, muito, mas muito pink. Linda. Mas, por enquanto, ela só tá com as pontinhas pink aqui, ó. Ela é cheia de pelinhos. É uma planta fácil de cultivo. Linda. Maravilhosa. Deixa eu dar a volta aqui. Daí eu vou mostrando as coisas pra vocês. Ah, deixa eu mostrar esse vazinho aqui de novo. Olha só. Eu gosto muito de cactinhos. Mas, eu não tenho mais adquirido tanto. Na verdade, não dá nem pra eu comprar mais nada de planta. Essa que é a verdade. Aqui, eu também dei uma ajeitadinha. Fiz a poda dessa crássula aqui, ó. Tá com um brotinho ali, ó. Tá vendo? Muito legal. Plantei a partezinha de cima, aqui do ladinho, no mesmo vaso. Fofa. Fofa demais essa planta. Acho muito linda as plantinhas variegatas. Aí, aqui, eu reservei um vazinho. Que as plantinhas foram pro céu das suculentas. E aí, depois, eu vou mostrar pra vocês. E aí, sem delongas, o tipo do enraizamento que eu prometi mostrar pra vocês naquele vídeo da Multicaules, é esse daqui, ó. O enraizamento na água. É um tipo de enraizamento muito show pra você fazer. Você faz a poda, deixa secar um pouquinho. Ao ar livre, pode colocar essa ponteirinha tomando um pouquinho de sol, mas não muito, tipo, três minutos, se o sol for muito forte. Pra ele formar uma película sozinho aqui. E depois, você coloca na água. Troca uma vez por semana. Essa água. Não tem que ser necessariamente água da chuva. Seria melhor, porém, eu fiz aqui, pra testar e mostrar pra vocês, com água da torneira mesmo, aquela que vem com cloro, que vem com flúor. Aí, deixa eu tirar aqui e mostrar todas elas que eu fiz o enraizamento. Aí, depois, eu vou replantar nesse vazinho aqui de açaí. Vou fazer um mix. Tá vendo o tantinho de água que eu coloquei, ó? Então, aqui, ó, foi 31 de março. Nem foi dia 2 de abril. Na verdade, dia 31 de março foi o dia que eu gravei o vídeo, mas eu fui só mandar no dia 2 de abril. Tá até anotado aqui. Ah, então, deixa eu mostrar essa crássula aqui, ó. Olha aqui as raízes novas, tá vendo ali, ó, parecendo uma gelatina. Isso dali, ó, e aqui também, ó, tudo raizinha nova que eu vou replantar. E aqui, ó, tá vendo esse centro? Dando mudinha bem aqui no cantinho do caulezinho marrom com a folha. Tá vendo ali, ó? Olha ali. Dá super certo, gente. Olha aqui, ó, enraizada. Deixa eu tirar todas pra mostrar pra vocês. Ó, tudo na água. E troca uma vez por semana. Aqui também, ó. Eu amo, eu acho linda essa planta. Gente do céu, eu sou apaixonada. Eu tô com meus dedos encardidos, minhas unhas encardidas de tá mexendo com terra. Aqui eu vivo mexendo, ó. E o copinho assim, ó. Esse pouquinho de água. Não precisa de muita água, não. Aqui, eu fiz o replante lá das minhas plantinhas da carriola. E aí, eu quase perdi todos os meus sedumzinhos. Esse sedum aqui. Ai, deixa eu derrubar aqui. E eu coloquei também pra enraizar na água e até tá seco. Olha que dó. Aí, hoje vai ser replantado também. Deixa aqui. Deixa eu mostrar essa daqui. Que essa daqui foi uma recuperação. A plantinha queimou o caule. Aí, o que que eu fiz? Eu cortei, como eu falei pra vocês. Deixei secando a partezinha aqui. Ai! Credo. Atrapalhada. Deixei secando um pouquinho no sol. Coloquei na água e ela se recuperou totalmente. Olha aqui como ela tá super hidratada novamente. Ela tava assim... Meu, eu devia até ter batido foto pra mostrar pra vocês. Que ela tava super, super desidratada. As folhinhas murchas, sabe? Então, coloquei ela na água e trocando uma vez por semana. E olha só. Faz isso daí pra você reidratar a plantinha. Que é muito legal esse método. Aqui eu coloquei uma Money Maker. Olha aqui que lindeza. Olha ali, soltando raiz. Aqui eu tenho um Mendozae. Deixa eu derrubar porque eu vou plantar mesmo. Olha o tanto de raiz. Tem até folha aqui tudo. Olha aqui. Olha o tanto de raiz, gente. Então, pode sim enraizar na água. Faz esse método aí que é muito, muito legal. É um método muito, muito legal pra você tá recuperando as suas suculentinhas. Mas, principalmente, de desidratação. Porque eu já tive plantinhas aqui que eu tentei fazer rega, 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 seguida uma da outra pra poder reidratar a plantinha e não deu certo. E aí, colocando no copinho com água, ela reidrata melhor. Então, faz o teste aí e depois me conta. Aqui eu tenho um Sedum Cuspidatum, que eu também fiz o enraizamento na água. Olha aqui, ó. Olha que legal. Então, esse é o tipo do enraizamento. Até a Laura perguntou. Meu, eu tô curiosa pra saber que enraizamento é esse que tu vai mostrar pra gente. Daí, eu até falei pra ela. Tu já sabe? Então, olha só. É muito, muito fácil. Dá super certo pra você recuperar a plantinha. Pra você reidratar a plantinha. Faz aí a hidratação colocando o caulezinho na água e trocando uma vez por semana. E não tem que ser necessariamente água da rede. Então, essa era a atualização desse método que eu aprendi já há muitos anos. E aí, eu resolvi fazer esse vídeo um pouquinho mais curto. Pra mostrar pra vocês que dá sim pra gente recuperar a plantinha que tá desidratada. Mas, o legal é retirar ela do substrato, às vezes, e deixar no copinho. Pode tomar sol, tá? Mas, sol filtrado. E assim, tipo, duas, três horas. Não muito. Porque senão a água esquenta demais no copinho. Esses aqui ficaram aqui nesse cantinho. E aqui, é mais ou menos aqui assim, ó. Que tá ainda batendo sol o dia todo. Então, é essa mais ou menos a linha que eu vou respeitar aqui, ó. Pra não colocar mais plantas pro lado de cá. Porque pro lado de cá já tá tudo vazio, como vocês podem ver. E não bate sol. Mas, nesse método aqui, elas podem tomar um pouquinho de sol sim, tá? Pra não estiolar. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que o vídeo tenha sido útil pra vocês. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever, compartilha com quem gosta de plantas. E deixa também a sua inscrição. Não esquece de deixar seu like. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.